Marcos, Lucas e João, que em Marcos, capítulo 1, começando no versículo 35, Mãe Mariazinha, graça e paz, começando no versículo 35, eu quero ler aqui, e acesse a estar no instante se puderam acompanhar a leitura, e levantando-lhe muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, está falando de Jesus, e seguiram-no Simão e os que com eles estavam, e achando-o e disseram, todos te buscam, então nós vemos aqui, que Jesus se levantou bem cedo e saiu, sozinho, e Simão e aqueles que estavam com ele, foram procurar Jesus, e quando se levantou, disse-se, todos te buscam, e Jesus disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu fui, e pregavam as sinagogas deles, por toda a galera, e expulsaram os demônios, que Deus abençoe essa palavra, preciosa nossa missão. Vem de manhã, embora o céu sereio, pareça ter e a calma anunciar, beijinha e amor, de um coração pequeno, de um tempo real, pode obrigar, bem de manhã, e sem cessar, esse dinheiro, que Deus abençoe esse dinheiro, a fortaleza ter e o que Deus abençoe e amor, Recorre a honra, a chão erguida que é grana, em voz a paz do povo do Senhor. Entre manhã e sem cessar, os dejei a se morar. Do dia ao dia, após os teus detares, me lembre-me, Senhor, o céu é esse amor. E por cada vez, prazer e sem cessar, esse feixe eu deixo com as mãos do amor. E por cada vez, prazer e sem cessar, os dejei a se morar. E em cessar, os dejei a cada instante, me lembre-me, o céu é esse amor. Só com Jesus, em comunhão constante, é que eu fiei, vai ver como o fará. Entre manhã e sem cessar, os dejei a se morar. Amém. Sim, levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, Jesus saiu e foi para um lugar sossegado para orar. E o texto diz que depois da oração, ele falou para os discípulos que a partir dali eles iam evangelizar, pregar o evangelho. Então, o texto, aqui nos chama a atenção de um compromisso com Deus. Um compromisso de uma missão que Jesus sabia que era dele. Sabia que era dele. Porque ele disse, para isto eu vim, para isto eu estou aqui. Muitas vezes, não é fácil, não é simples cumprir o meu missão. Porque uma missão, ela tem os teus segredos, ela tem os teus percalços, uma missão, ela tem as suas dificuldades. E no caso de uma missão espiritual, de evangelização, o grande segredo é a intimidade com Deus. O grande segredo é a comunhão com Deus. Jesus, ele foi vitorioso nessa missão, porque ele tinha comunhão com o Pai. A vida inteira de Jesus, ela foi recada de oração. Levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali, orava. A vida de Jesus foi de oração constante. Por isso, o ministério do Senhor Jesus, ele foi vitorioso. Ele acordava cedo. Ele procurava um lugar tranquilo para falar com Deus. Nós, nós queremos isso. Nós queremos ser vitoriosos. Mas, muitas vezes, nós não saímos de casa nem para vir orar lá com Deus. Porque a gente sabe que em casa, com todos os alfazenhos, com todas as dificuldades, às vezes é praticamente impossível achar o tempo para orar. Então, nós temos aí no ministério da igreja, uma reunião de oração. Mas, muitos, não conseguem viver. E Jesus, ele não iniciava o seu dia antes de ficar o tempo de oração. Queridos, nós sabemos que Deus é um Deus que está sempre ocupado. Muito ocupado. Cuidando de tudo que ele criou. Sustentando tudo o que ele fez. Mesmo assim, ele encontra tempo. Ele encontra espaço para ouvir todas as nossas orações. Ele encontra tempo para entender todos aqueles que se aproximam dele. Mesmo de hoje, tanto por isso. E aí, eu faço uma pergunta para mim e para nós. Será que nós somos mais importantes que Deus? Será que nós somos mais ocupados que Ele? A Bíblia nos ensina, nos ordena a orar. E orar sem cessar. Interessante que Jesus Cristo, até na hora do seu sofrimento, até na hora de adorar a cruz, Jesus, Ele ainda demonstra intimidade com Deus. Então, meus amados, se o primeiro segredo da oração, aliás, se o primeiro segredo para cumprir a nossa missão é intimidade com Deus através da oração, e o segundo é senso de prioridade. Precisamos ter senso daquilo que é mais necessário. E aqui, no versículo 36 a 39, quando Jesus saiu para orar, tanto o Senhor Pedro, quanto os outros, que estavam ali com Ele, foram a orar, foram procurados, foram estar também com Ele. Eles encontraram Jesus, oraram. Encontraram Jesus, oraram. E depois, daí foram para as aldeias, as aldeias, as circunzinhas, para pregar o Evangelho. E assim, eles passavam o dia inteiro. Estavam, nestas golas, e diz o texto, por toda, para pregar o Evangelho. Então, essa é a primeira prioridade da vida do cristão, da vida da igreja, pregar o Evangelho da salvação. Pregar o Evangelho da libertação dos catífos. E o terceiro segredo é compaixão. Aqui no versículo 40, 40, 40 e 42, Jesus diz que Ele tinha misericórdia das pessoas. Ele tinha compaixão daquelas pessoas que estavam sofrendo, que estavam caminhando para o inferno. Então, além de pregar o Evangelho, Jesus também se preocupava com o social. Se preocupava com as necessidades das pessoas. Queridos, eu quero encerrar esta tarde, porque a palavra dizia o seguinte, a minha missão é só minha. A minha missão é só minha, de mais do que eu. E a sua missão também é só minha. A sua missão não é a sua esposa, nem o filho, nem o filho. A sua missão é a sua missão, a sua missão é a minha. Por isso que a Bíblia nos ensina que a salvação, ela é individual. E que cada um também quer prestar contas individualmente. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa continuar falando ao nosso coração. e nos fortalecendo e nos despertando para cumprirmos a nossa missão. Amém? Foi para isso que Deus nos atraiu, nos alcançou e nos salvou.